oi pra quem não conhece eu sou lauro ferreira sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e é meia noite estou aqui no cemitério não tem nada pra fazer na cidade vim dar uma bandinha aqui no cemitério lugar calmo tranquilo nossa é um cemitério muito bonito tem uns túmulos muito bonitos vou até o final aqui onde tem a cruz nossa são túmulos muito lindos na entrada do cemitério tem duas entradas eu acho ou três eu entrei aqui nessa entrada vim de reto é um cemitério bem limpo bem limpo mesmo olha que bonita a lua meia noite lua cheia cemitério ser louco não vou falar nome de família nenhuma respeito todos que estão aqui só vim dar uma volta bem bonito bem bonito aqui é um campo de futebol o campo de futebol fica do lado do cemitério olha olha tá pra acender alguma vela aí se eu achar alguma velinha dá pra acender cheiro de vela queimada cheguei aqui nos fundos do cemitério aqui é um lugar rural né olha a lua que lindo nossa tá muito bonito ó é só mato, 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 mato lá é a geral a BR que vai lá pra Serra da Rocinha caminhão passando na geral vim até o final virei a direita agora vou fazer a volta vou dar a volta aqui no meio dos túmulos lá em Floripa eu andava muito muito em túmulos assim só que lá, nossa mais uma vez pra ver a lua a lua tá muito linda é só que lá em Floripa meu Deus era gigante gigante que tu se perdia e lá em Floripa tu encontra várias pessoas no cemitério à noite e aqui não aqui eu acredito eu que não vou encontrar ninguém cidade pequena né Floripa tu acha um monte de gente no cemitério mas galera tem gente que vai até pra beber né na falta de respeito mas capital né cidade muito grande né metrópole aí é diferente né agora aqui não tudo bonito tudo limpinho tudo organizado ó barata de cemitério oi barata mais um corredor vamos dar uma volta aqui vamos dar uma volta aqui cara que cemitério top todo todo ó acho que foi aqui que eu vim né aham foi aqui que eu entrei legal agora vou para o outro lado já explorei o lado de cá agora vou explorar o lado de lá vou entrar aqui mesmo ó aqui aqui tá bem escuro vou entrar aqui que tá escurão aham aham tô aqui no alto e a outra entrada do cemitério é pra parte de baixo aqui embaixo entendi aí tem outra entrada lá ó ah entendi tá mas eu não vou ter acesso então daqui de cima vou ter que sair do cemitério e dar uma volta no outro então aqui é uma vala aqui é ruim de passar deixa eu ver é é um zigue olha aqui é um labirinto mano que loucura porque lá parece que foi recente ó flores novas ai gente eu já tô começando a ficar arrepiado meu coração tá palpitando já rápido olha olha a vassoura da bruxa a lua mais uma vez a lua a vassoura da bruxa ainda bem que aquela vassoura me deu uma distraída já tava começando a dá uns arrepios coração acelerado olha cara lá atrás tá muito escuro mano ah eu vou lá ixi aqui faz barulho que aqui é brita aqui tem um nossa que cheiro nossa aqui tem um cheiro de enxofre nossa que cheiro forte de ah sério 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 gente não tô brincando lá naquela escuridão ali que não é calçado é brita cheiro forte de 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 ai como é que é o nome de etio 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 como é que é o nome daquele negócio pra conservar morf morf morfol né ou esqueci o nome acho que é morf 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 etio um negócio assim cheiro forte vamo lá tô voltando aqui foi por aqui que eu vim vou reto aqui só pra gente mudar o o ângulo opa telha aranha ó tá passando um carro ó esperar esse carro passar passou então é isso aí vou passar aqui pela entrada que eu que eu vim interessante ô meu Deus teve gente que me viu caramba um carro passou ali eu não queria que ninguém me visse uma pessoa saindo do cemitério uma hora dessa ai tá entrando lá no carro ó ah vou entrar no de baixo agora eu só atravessei pra disfarçar gente passou um carro bem na hora eu não queria que o pessoal visse um maluco a meia noite saindo do cemitério ó banheiro banheiro top ah tinha uma escada aqui que tinha acesso putz como é que eu não vi nem precisava ter feito essa presepada eu vou entrar aqui ó pra sair já do foco tá ligado vou dar a volta aqui tamo no cemitério ó gavetas aqui tamo no cemitério da parte de baixo agora não muda muito será que é só um corredor? ih tá passando um carro é foda né gente não quero que ninguém me veja aqui um doido andando no cemitério e o pior que não tem como dar a volta aqui é tudo estreito vou passar aqui deixa eu ver se da pra passar meu tesouro corredor gente ui maluco ai ai o corredor mas o corredorzão ui que lugar movimentado velho passa carro direto aqui deixa o carro passar parou o carro eu vou subir eu vou subir ó aqui é um labirinto mano eu ia pra aquele lado de lá mas parou um carro ali do lado ó tá batendo a porta vai entrar aqui de novo meu deus cara olha só olha só meu aqui ó chegando um lugar cheiro de gaveta tô escutando barulho acho que é ok entrou no cemitério acho que é ok aqui é a saída vamo lá vamo lá no final quero ir lá no final não tô conseguindo ir porque aqui só um corredor entendeu aqui só um corredor aqui ó tem corredores assim só que não tem acesso ó só tem corredor assim aí acaba e assim ó vamo explorar aqui ó aqui é brita aqui vai fazer barulho ó 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 O cemitério de cima é maior, não tem como dar a volta, aqui já não dá para dar a volta. Os cachorros já estão alvoraçados aqui, já estão latindo demais. Eu acho que deu aí. Exploramos aí o cemitério Timé do Sul, meia-noite, lua cheia. É isso aí galera, se você gostou do vídeo, não esquece, se você que não é inscrito no canal se inscreva, deixe um comentário e deixe um like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Uma pedra virei o pé, eu acho que é um sinal para ir embora, bora! Tchau! 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 Tchau!